Atendendo a mais um pedido dos comentários, eu vou falar aqui hoje sobre a decisão, as decisões, aliás, do Supremo Tribunal Federal, que primeiro restringiram operações policiais no Rio de Janeiro e depois restringiram o uso de helicópteros nessas mesmas operações policiais. Vamos falar sobre, especificamente, dois votos, né, o voto que foi o vencedor, que é do ministro Edson Fachin, relator do caso, e o voto divergente, né, dos ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes, né, que foram derrotados, mas discordaram da decisão que foi tomada pelo Plenário da Corte. Muito bem, antes de continuar esse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam aí no canal, cliquem no sininho para receber as notificações, compartilhem o vídeo com os coleguinhas, entram no nosso Twitch aí também, estamos fazendo transmissões quase que diárias, também no nosso Discord, se você tiver uma ideia de legislação para mandar sugestão de vídeo também, manda aí, e também, claro, manda aí nos comentários outras sugestões de vídeos que vocês queiram, que eu faça aqui, que eu me aprofunde em algum tema para expor aqui para vocês. Muito bem, o Supremo Tribunal Federal, como vocês sabem, tomou a decisão que restringiu operações policiais no Rio de Janeiro durante o período da pandemia, né, o argumento, primeiro, foi uma ação, uma argüeção de descumprimento de preceitos fundamental, impetrada pelo PSB, com a argumentação, basicamente, resumindo aqui para vocês, de que, primeiro, né, as operações estavam acontecendo sem cumprir com medidas de distanciamento social, sim, cumprir com medidas para evitar que os moradores das favelas fossem prejudicados ou fossem contaminados pelo coronavírus. E depois de que haveria muitos abusos nas operações policiais e que a pandemia dificultaria a fiscalização desses abusos e, portanto, também pediu que, no prazo de 180 dias, o governo do estado do Rio de Janeiro fosse obrigado a instalar câmeras e equipamentos de áudio ali nos carros e nos próprios policiais para que a ação deles fosse fiscalizada e também para que, no prazo máximo de 90 dias, o governo do estado do Rio de Janeiro apresentasse um plano para diminuir a letalidade policial, né, ou seja, o número de mortes causadas por policiais e para reestruturar as ações dentro dessas favelas. Muito bem, o voto do ministro Edson Fachin foi no sentido de conceder, né, essa suspensão das operações policiais no Rio de Janeiro. Ele citou uma série de tratados internacionais, o que tem força de lei, para quem não sabe, tratados internacionais, segundo o Supremo Tribunal Federal, tem uma força supralegal, né, eles estão acima da lei, porém infraconstitucional, estão abaixo da nossa Constituição. Então, os tratados que o presidente da República assina são referendados pelo Congresso Nacional, tem uma força acima da lei, abaixo da Constituição. E ele cita alguns princípios aí de tratados internacionais, como o uso da força e, principalmente, o uso de armas letais, né, de armas que podem ocasionar a morte de pessoas, sendo excepcional, né, ou seja, você só utiliza a força quando for extremamente necessário, no caso, como foi demonstrado ali pelo voto do ministro Edson Fachin, quando a sua vida está em risco, quando a vida de terceiros está em risco, ou quando o seu patrimônio, o patrimônio de terceiros, está em risco, né. Essas são as hipóteses do uso da força. E o ministro Edson Fachin faz essa descrição e utiliza, principalmente, esses tratados internacionais como fundamento para a sua ação, dizendo, bom, já que os tratados, né, a lei diz que nós devemos utilizar a força somente excepcionalmente e a força letal mais excepcionalmente ainda, durante o período de pandemia, vamos tornar as operações policiais excepcionais. Pode fazer operação policial ainda, só que apenas com uma justificativa mostrando o porquê que essa situação é excepcional ao ponto da polícia precisar fazer essa operação, né. Essa, basicamente, foi a justificativa, foi o voto do ministro Edson Fachin, sem citar nenhuma lei ou nenhum artigo da Constituição que colocasse, que impusesse restrições a operações policiais durante a pandemia, porque não existe, né, não existe nenhum tipo de lei ou de norma constitucional ou mesmo de tratado internacional que diga que operações policiais sejam excepcionais durante períodos de pandemia ou durante períodos de calamidade pública. Não existe nenhuma previsão legal para isso. Ele baseou o seu voto em princípios, ele baseou o seu voto nessa questão da excepcionalidade do uso da força, que é uma coisa que já está prevista na nossa lei, né, o policial não pode atirar numa pessoa que comete um furto, por exemplo, né. Se o cara cometeu um furto e está fugindo, o policial precisa correr atrás, pode dar uma cacetada, uma rasteira para o cara cair e pegar e prender o cara, mas não pode atirar, né, precisa ser proporcional, o uso da força precisa ser proporcional ao crime cometido. O que é normal, é razoável, acontece em todo o país do mundo, né, nada de novo sob o sol nisso aí. Agora, isso não inclui a exceção de operações policiais, ainda mais de maneira genérica, sim. Não, operações policiais são excepcionais. E é justamente esse o argumento que o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Fux utilizam para rebater, né, o Edson Fachin. E com um dos pontos, que para mim é o ponto mais poderoso de todos, de que é uma interferência indevida no poder executivo. Você pode concordar ou discordar das operações policiais no Rio de Janeiro, da maneira como elas são conduzidas, você pode ter críticas aos policiais, você pode ter críticas à maneira como essas operações são conduzidas, você pode apontar abusos que são cometidos nessas operações, crimes que são cometidos nessas operações. Isso não muda o fato de que é uma interferência indevida do poder judiciário no poder executivo. E isso por quê? Quando tem um abuso numa operação, o abuso, claro, é ilícito pela sua própria natureza, é crime você abusar do seu poder, você abusar da sua autoridade, em qualquer hipótese, ainda mais numa hipótese que envolve a vida ou a morte de pessoas. Justamente por isso, né, os policiais que cometem abuso, são processados pelo Ministério Público e respondem muitas vezes no Tribunal do Júri porque são crimes contra a vida, né, são acusados de homicídio, de matar as pessoas quando não havia necessidade de matar essas pessoas, quando não estavam em legítima defesa, quando essas pessoas estavam desarmadas, né, esse tipo de abuso que eu repudio completamente, eu acho uma das coisas mais tristes e abjetas que você tem, é um agente público matar uma pessoa em defesa sem a necessidade nenhuma, né, de você tomar aquela atitude, né, de efetivamente estar trabalhando como um miliciano, né, por exemplo, né, matando uma pessoa por perseguição, porque o dono do bar da esquina não pagou a milícia, ele vai lá, na operação policial, aproveita, mata o dono do bar como vingança, por vingança privada, que é muito diferente, é o exato oposto da justiça, como maneira de mostrar que manda, né, mostrar que a milícia tem poder e que quem não paga a milícia vai morrer, né, basicamente, ou agindo mesmo como matador de aluguel, né, recebe um contato pra matar determinada pessoa, aproveita a função de policial, vai fazer uma operação próximo de onde aquela pessoa mora, invade aquela casa ilegalmente, mata aquela pessoa ilegalmente também, né, não em legítima defesa, ou reagindo a uma grave ameaça dessa pessoa que esteja possivelmente armada. Muito bem, dito isso, a punição sempre vem, e isso foi muito ressaltado pelo ministro Alexandre de Moraes, a posteriori, você pune uma pessoa depois que o abuso foi cometido, não tem como você, não existe um minority report, né, que você já sabe antes da pessoa cometer aquele crime, já vem uma bolinha vermelha, você já sabe, puta, aquela pessoa vai matar uma pessoa, então você pune a posteriori, né, depois que o abuso foi cometido. Portanto, você não pode pressupor que todas as operações policiais vão ter abusos e vão ter ilegalidades, porque isso não existe, né, a presunção é de inocência, e mesmo se a gente esquecesse a presunção de inocência, não existe também presunção de evidência, né, sobre o que vai acontecer, qual atitude os agentes públicos vão tomar em determinada operação. Por isso o absurdo de você limitar genericamente operações policiais durante o período da pandemia. O ministro da Gente Moraes também lembrou muito bem que a nossa Constituição leva tão a sério a segurança pública que prevê até estado de defesa, ou seja, um estado de exceção caso haja um caos na segurança pública. É basicamente decretar um estado de guerra dentro do país caso haja um problema de segurança pública. E efetivamente, o cenário das favelas do Rio de Janeiro é um cenário de guerra. E a outra decisão do Supremo Tribunal Federal de limitar o uso de helicópteros mostra o descolamento da Suprema Corte dessa situação de guerra das favelas do Rio de Janeiro a partir do momento que limita o uso de helicópteros. Por exemplo, a gente teve aí recentemente uma operação, não sei se foi hoje ou foi ontem, mas a operação no Rio de Janeiro, dentro das regras do que impôs o Supremo Tribunal Federal, a polícia falou, ó, realmente a gente precisa fazer essa operação. O Supremo não proibiu a gente fazer de operação, ela só falou que a gente precisa fazer a operação excepcionalmente justificando o porquê dessa operação para o Ministério Público do Estado que vai fiscalizar a nossa ação. É o Ministério Público que fiscaliza a atuação dos policiais. Muito bem, fizeram a operação, porém, né, não puderam utilizar helicópteros pela restrição do Supremo Tribunal Federal que coloca que helicópteros só podem ser utilizados de maneira excepcionalíssima, né? O que, como eu disse, mostra o descolamento dos ministros supremos da realidade. Porque você, subindo o Rio de Janeiro, como todo mundo sabe, tem muitos morros, né? E organizações criminosas estabelecidas nesses morros. E não é à toa que eles estão estabelecidas nos morros, né? Por que o cara escolhe estar no morro em vez de estar na planície ali, numa rua qualquer? Porque no morro você tem uma vantagem estratégica de você ter uma ruela, né, estreita, né, uma rua muito estreita em que o cara vai subindo, às vezes vai subindo até de maneira circular, e que o cara tá em cima na laje atirando de cima pra baixo vendo quando o cara tá subindo, com o sol ofuscando quem tá aí embaixo, com a visão, né, você olhar pra cima é sempre muito mais difícil do que você mirar pra baixo e basicamente o cara lá em cima da laje atirando no policial de cima pra baixo que tá em completa desvantagem. Já chega atirando, assim, não tem nem sequer essa discussão de, ah, excepcionalidade do uso da letalidade. Não, nesse caso o cara já tá de fuzil atirando. Você sabe que você vai ter que atirar e vai ter que atirar pra matar, porque o cara tá atirando pra te matar. E você só vai conseguir subir o morro e completar a operação se você matar o cara que tá lá em cima. Não existe outra alternativa. E aqui eu não tô falando de discurso raso, de bandido bom e bandido morto, não. Eu não concordo com esse tipo de pensamento. Agora, tem um cara em cima de uma laje e você tá numa rua estreita com seu companheiro de polícia subindo um morro com o sol batendo na sua cara. Você não conhecendo muito bem o morro, conhecendo muito bem o território. O cara mora no lugar, conhece o lugar, tá em cima da laje. Tem cara de... E você não olha só pra um lado, não. Porque tem cara ali, tem cara ali, tem cara ali. E você não pode fazer o uso do helicóptero que seria justamente um nivelador dessa situação de desigualdade, né, nessa situação de fraqueza que o policial se encontra ao subir o morro, né, nessa desvantagem pra mirar, pra atirar, pra olhar. O helicóptero serve justamente pra isso. O cara não sobe numa laje e atira tranquilamente pra baixo quando ele sabe que tem um helicóptero vindo que pode vir de um arrasante e dar um tiro na cabeça dele. Justamente, é uma questão de tática de guerra mesmo, né. E efetivamente... E basicamente, você deve a restrição do Supremo Tribunal Federal. Voltando pro argumento do Alexandre de Moraes, é uma interferência indevida no Poder Executivo Estadual. Porque se existe abuso, esse abuso precisa ser punido pelo Judiciário. Se as operações não estão dando resultado, se as operações estão com resultado desastroso, o Poder Executivo que tem que solucionar esse problema. Não é o Judiciário que tem que dar prazo pro Poder Executivo responder, tem que determinar quais as medidas que o Poder Executivo tem que tomar. O Poder Executivo é eleito pra isso, né. É justamente a população que julga o governador, o secretário de Segurança Pública, se o trabalho tá bom, se tá ruim, nas eleições, nas urnas, né. E uma interferência do Supremo Tribunal Federal em operações genéricas, né. Uma coisa é o Supremo julgar um policial que cometeu um crime, cometeu um abuso, né. E isso tá dentro das prerrogativas, dentro da competência do Supremo Tribunal Federal. Outra coisa, o Supremo Tribunal Federal julgar o secretário de Segurança Pública, que pode ser um miliciano, um bandido, e que tá utilizando as operações pra fortalecer a sua organização criminosa. Outra coisa completamente distinta é você julgar, a priori, antes de acontecer os fatos, que as operações vão ser abusivas, vão ser criminosas, que os policiais vão agir de maneira ilegal, vão invadir os homicídios ilegalmente, vão matar as pessoas que estão na favela, não agindo em legítima defesa, também, ilegalmente, e a priori, proibir essas operações policiais. Isso é, aliás, é o que o ministro Alexandre Moraes chamou de perículo imora inverso, né. Porque pra você conceder uma medida cautelar, que é o que é uma medida cautelar, é quando você precisa de uma decisão muito rápido, porque se você não conceder aquela decisão rápido, o seu direito vai ficar prejudicado, você vai ter um prejuízo grande, né. Então, é o que a gente chama no direito de perículo imora, né, o perigo da demora. E o que o ministro Alexandre Moraes colocou foi, nesse caso, a gente tá falando de um perículo imora inverso. Se a gente restringe operações policiais, a gente prejudica a segurança pública. E resolver o problema da segurança pública no Rio de Janeiro é uma questão urgente. Então, o quanto antes a gente tomar essa decisão de restringir as operações policiais, mais a gente vai prejudicar o direito à integridade física, ao patrimônio e segurança pública que os cidadãos do estado do Rio de Janeiro têm. Perículo imora inverso. Que é justamente dois aspectos pra você conceder uma medida cautelar. É fumaça do bom direito, né, furis boni iuris, e perículo imora, perigo da demora. E não havia fumaça do bom direito, né, que é quando você tem elementos jurídicos sólidos e claros o suficiente para você conceder aquela medida antes de você julgar o mérito, né, então não teve um julgamento de mérito ainda. O que o PSB pediu foram os 90 dias, né, para as medidas serem tomadas pelo secretário de segurança do Rio de Janeiro, foram os 180 dias para a instalação de câmeras, foram as medidas para evitar os abusos, foram os treinamentos para os policiais, esse é o mérito. Agora, o pedido de urgência, né, o pedido de medida cautelar é suspender operações policiais no Rio de Janeiro, né, e para essa questão você não tem nenhum perigo da demora e não tem a fumaça do bom direito, tanto que o ministro Edson Fachin para conceder e eliminar fez um malabarismo ali com, fez um malabarismo com os pedidos, fez um malabarismo com os princípios, né, e com as normas de direito internacional, eita que saiu o foco aqui, e com as normas de direito internacional que, dos tratados de direito internacional que a gente assinou. Então, é isso aí, né, o resultado nós estamos vendo. Eu vou ficar por aqui e deixar um abraço para vocês e que vocês fiquem com Deus e mandem aí nos comentários outras sugestões de análises e de textos ou de causos ou de projetos que vocês queiram. Beleza? Um abraço! Tchau, tchau!